Música A cerimônia foi na representação do governo de Minas Gerais em Brasília. Marcaram presença autoridades do Executivo e do Judiciário. A medalha JK foi entregue pelo governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Eu fico muito feliz de poder fazê-lo, na medida em que essas eminentes autoridades do Poder Judiciário, com seu trabalho, sua dedicação e seu denodo, tem emprestado a todo o Brasil, inclusive a Minas Gerais, um trabalho de grande relevância. É, pois, um preito de gratidão e de reconhecimento dos mineiros aos agraciados. Entre os que receberam a homenagem, estavam os ministros do Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, ministro Félix Fischer, além de João Otávio de Noronha e Isabel Galotti, que se sentiu emocionada de estar entre os que tiveram o trabalho reconhecido. Significa um estímulo a essas autoridades, que dá ânimo de prosseguir no nosso trabalho, em prol da Federação de Minas, como um dos importantes estados da federação. A homenagem é feita desde 1995 a personalidades brasileiras que prestam importantes serviços à sociedade e que, de alguma forma, contribuíram para o crescimento e o fortalecimento das instituições políticas e governamentais do Estado de Minas Gerais e do país. Com o ministro João Otávio de Noronha, não foi diferente. Disse estar feliz por ser visto como destaque pela forma como atua ao longo dos anos no Judiciário. Recebo essa medalha com muita distinção. É uma medalha do governo de Minas, a medalha de J.K. J. Serino Kubitschek, para mim, foi o maior estadista de todos os tempos deste país. Representa a importância política de Minas, representa o equilíbrio político também de Minas. Eu, como cidadão mineiro, como ministro superior do Tribunal de Justiça, me sinto muito honrado e muito distinguido com a entrega desta comenda. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti